Bom dia, pessoal. Tudo bom? Pessoal, eu só passei aqui a dizer que eu não tô gravando vídeo direito essa semana porque eu tô sem internet. Deu um negocinho aqui na internet, não sei o que aconteceu. Então, meu barulho não tá tendo tempo pra ver e a gente tá sem internet no momento. E é isso, gente. É tipo assim, só a minha casa que não tá dando internet. Eu moro na fazenda, todo mundo tá tendo internet, menos a minha. Eu não sei se é o aparelho aqui dentro de casa, que é o roteador, ou o problema tá sendo de onde tá vindo, né, que é o fio. Mas não sabe ainda. Mas como o meu marido disse que só sabe, ele dá uma olhada ou quinta. Porque ele tá colhendo do vizinho e, tipo assim, né, aqui na fazenda no momento acabou um pouco, mas é porque tá perdido o resto, né, o milho. Então, meu marido não tá colhendo. E aí, o que acontece? O meu marido tá ajudando um vizinho, que o milho dele tava bom. E a máquina, parece que ele não tava achando um milho pra colher pra ele. E como aqui da fazenda tava, a máquina já tava calma, parada, descansando, pediu ajuda, né. Aí o patrão pediu pro meu marido lá colher, né. Ajudar o vizinho. Porque aqui é um aviso, aqui ajuda, um ajuda o outro. Oh, um ajuda o outro. Engasguei, gente. Então, tô sem internet, não tô gravando quase nada. Porque, gente, se eu gravo, deixo guardado aqui, eu acabo apagando os vídeos. Porque eu gravo pelo celular ainda e meu celular enche muito rápido, porque tem coisa de escola, das crianças, essas coisas. Então, eu acabo apagando. Então, só vou começar a gravar pra vocês aqui quando eu tiver com a internet. Tô conseguindo gravar esse vídeo porque eu tô roubando a internet do vizinho. Tô conseguindo. E, tipo assim, a internet do vizinho tá vindo aqui na onde eu tô. Na cozinha, bem na porta da cozinha. Porque se eu dou três passos pra lá, já não pega. Então, tipo assim, eu tô aqui pra responder todo mundo aqui, né. Família, todo mundo aqui, as pessoas das escolas, essas coisas, as crianças. É por aqui. Nesse ponto aqui. Se eu sair, já fico sem. É isso, pessoal. Nós, obrigada. Até logo pra vocês. E esperar que semana que vem eu volto aqui com tudo. Esperar. Gente, essa internet é horrível, hein. Horrível porque, tipo, tudo aqui em casa é internet. Essa criança fica toda fora. Tudo... Nossa Senhora. E minha televisão funciona também só a internet. Não, eu sou inteligente. Mas beleza.